Foi realizada pela Secretaria de Educação do município de Pedreiras mais uma das formações do Escola Digna, Pacto pela Aprendizagem, Eixo da Educação Infantil. A educação infantil em Pedreiras está em uma constante formação. Nós estamos sempre nos reunindo, a equipe de supervisores, preparando material, levando para os professores. Porque hoje a educação infantil não pode parar. O conhecimento está em constante transformação. E as transformações que a educação infantil vem passando nos obrigam a instigar o professor a estar em formação, a estudar para oferecer o melhor para as nossas crianças. O objetivo da formação é capacitar os professores para o desenvolvimento de metodologias que maximize o aprendizado em sala de aula. Nós já estamos no quarto encontro da formação continuada sobre os eixos de educação. E hoje nós trabalhamos os direitos de aprendizagem e as sete experiências de aprendizagem para as crianças. Onde envolve desde o conviver, do expressar-se, do somar, do administrar, até a questão do conhecência. As formações, elas vêm para auxiliar e promover um aprendizado maior para as professoras, para assim elas estarem desenvolvendo um melhor trabalho em sala de aula. Sempre é bom estar adquirindo mais conhecimentos. E é importante porque nós da educação infantil temos um dever muito importante de estar passando conhecimento para os nossos pequenos e contribuindo para a formação deles.